A lei da ficha limpa é apenas uma das novas abordagens contidas na terceira edição de um livro que aborda o direito eleitoral. O objetivo do autor, que é matogrossense, é atualizar a obra dentro do contexto jurídico e fornecer assim subsídios para aprimorar o conhecimento dos leitores, em especial dos operadores do direito. O livro já está na terceira edição e nasceu da necessidade de dar respostas às dúvidas que ocorrem durante o processo eleitoral. O autor é o juiz matogrossense Antônio Veloso Peleja Júnior, mestre em Direito Processual e pós-graduado em Direito Constitucional Eleitoral. Essa proposta da terceira edição, além de responder essas indagações, foi a de atualizar a obra, colocá-la em consonância com a jurisprudência atual do nosso período eleitoral e trazer essas propostas mais conflituosas dos autores. Com 636 páginas, a edição se faz necessária em decorrência de novos posicionamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais. Traz ainda atualização de acordo com a lei eleitoral, incluindo a lei da ficha limpa e a mini reforma eleitoral. A lei da ficha limpa, que nasceu ali em 2010, solidificou o seu entendimento ali em 2012, com o voto condutor do ministro Luiz Fux, e já está solidificado. E agora essa nova mini reforma eleitoral, que modificou alguns procedimentos, mas principalmente a parte material do direito eleitoral. O lançamento aconteceu na livraria de um shopping de Cuiabá e foi prestigiado por desembargadores, juízes, advogados e estudantes de direito. Para o tribunal, especialmente para a escola da maestratura, que hoje dirige, é um orgulho ter um professor com a qualidade intelectual que tem, nos brindar com mais uma edição e oportunizar que o TRE, especialmente os eleitorais de Mato Grosso, possam ter acesso à obra, que certamente vai qualificar as decisões e todas as discussões que envolvem o direito eleitoral Mato Grosso. Essa obra veio num ótimo momento, né? Toda atualizada, com as legislações todas atualizadas, então veio para aprofundar nossos estudos.